1ª Tessalonicense, capítulo 1, versículo 3, diz assim Lembrando-nos sem cessar da vossa obra de fé, do vosso trabalho de amor, e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós já falamos sobre a fé, os cinco tipos de fé, e depois que nós descobrimos qual é a fé verdadeira, salvadora, a fé que estes crentes exerciam, nós vimos sua característica, uma fé trabalhadora, uma fé empenhada em fazer obras, não apenas uma fé professa, mas uma fé enérgica, uma fé que trabalha. Depois disso, nós vimos sobre o amor, seguindo a sequência do versículo, nós vimos sobre o amor, vimos três ou quatro tipos de amor que tem na língua grega, mas o apóstolo Paulo, ele não se refere a nenhuma delas, exceto o amor agape, que é aquele amor com o qual Deus nos ama, este amor que olhou para nós e viu apenas a condição de sermos condenados, no entanto, ele decidiu nos amar. É um amor de decisão e não exatamente de sentimento. O amor de sentimento é um amor filos, como nós vimos, e Deus também teve este sentimento por nós, mas o sentimento não moveu o agape, foi o agape que moveu o sentimento. Deus decidiu nos amar, para então nos trazer o sentimento do amor que foi demonstrado em Cristo Jesus. E vimos como o apóstolo Pedro ficou embaraçado diante disto no seu confronto que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo na praia da Galileia após a ressurreição. Tendo visto tudo isso, nós vamos agora encerrar as três virtudes cristãs, quais sejam a fé, o amor e a esperança. E é sobre a esperança que nós iremos falar hoje. É óbvio que não vamos falar de tudo sobre a esperança, mas apenas definir o que é a esperança no conceito neotestamentário e também nós vamos qualificar, nós vamos observar o adjetivo que o apóstolo Paulo coloca na esperança, nessa virtude cristã da esperança, na vida da igreja tessalonicense. Alguém já disse acertadamente que esperança é fé futura. Está muito correta essa definição tão pequena e tão verdadeira. Esperança é fé futura. Porque como a fé diz respeito ao passado, você crê nas coisas que Deus realizou, e diz respeito ao presente, nas coisas que Deus fez e promete, prometeu e promete, você tem também uma fé que aquela promessa de Deus que ainda não cumpriu, ela se cumprirá. Isto é esperança. A esperança nada mais é do que a fé projetada para o futuro. João Calvino dizia que a fé é a mãe da esperança. Porque enquanto ela está aqui no passado e no presente, a esperança, ela aponta para frente. Nós podemos dizer que a esperança é a expectativa do que crê. Esperança e fé estão intimamente relacionadas. A expectativa daquilo que você crê é a esperança. Por quê? Nós não podemos confundir, como eu sempre tenho dito aqui, as igrejas neopentecostais, elas causaram um grande problema para a compreensão dos crentes sobre o que é fé. Sabe o que eles dizem, o que é fé? Fé é você ir lá e fazer, e Deus garante. Então, quer dizer, eu vou lá, um exemplo. Como eles dão esse exemplo? Eu não estou dando um exemplo de mim. Você vai lá e compra um carro, o que você quiser, pela fé, e Deus garante que você vai pagar aquele carro. Como? Onde que está essa garantia? Me mostra. Me mostra onde que está essa garantia. Mostra um versículo aí que diga assim, meu filho, pode ir lá tirar o seu bem do preço, da forma que você quiser, que eu garanto. Eles dizem isso, mas não é isso que é fé. Outra coisa que eles dizem, que é fé em relação à enfermidade, por exemplo, eles falam, fé é se você estiver doente, você determinar a sua cura. Por que, segundo eles? Jesus Cristo já carregou as nossas enfermidades, então nós não podemos ficar doentes. Então você faz uma declaração de fé, você faz uma determinação de fé, que a sua doença tem que ir embora. Agora, eles dizem assim, aonde é que está esta garantia? A fé não é um salto no escuro. Ah, Isaías fala que Jesus levou nossas enfermidades, mas Isaías também fala que ele levou os nossos pecados. E por que que ainda pecamos? Isso ninguém responde, né? Isso, aliás, ninguém pergunta. Eles só lembram da enfermidade, porque a enfermidade incomoda. Pecado não, pecado é bom. Para a carne o pecado é bom, ninguém quer saber. Agora, a enfermidade incomoda e todo mundo não. Jesus levou a enfermidade, por que que eu estou ainda doente? Ué, mas ele levou os pecados, por que que você está pecando? E a resposta é a mesma. Porque estamos ainda em um corpo mortal. Estamos, além de um corpo mortal, ainda cativos e aprisionados à nossa velha natureza. É por isso que pecamos, e é por isso que ainda ficamos doentes e enfermos. Mas Jesus já garantiu que não vamos mais ter doenças, que não vamos mais ter pecado. Quando ele venceu a morte na cruz, ele venceu com tudo o que é produto da morte. O salário do pecado ele venceu. Se ele venceu o salário do pecado, então não vai haver mais pecado, consequentemente não haverá mais morte. Ele venceu todas as consequências da queda, que são as enfermidades, as mazelas, que são as tragédias e tudo mais, que a queda trouxe, ele já venceu. Jesus venceu o mundo. Ele disse, eu venci o mundo. E Jesus venceu o diabo. Paulo disse que ele despojou os principados e potestades e os expôs ao desprezo na cruz. E como prova de tudo isto, Deus o ressuscitou. Deus o fez ressurgir dentre os mortos. Porque quando Jesus ressurge dentre os mortos, Deus está dizendo, eis aí o meu filho vindicado, eis aí o meu filho corroborado, eis aí o meu filho garantido, eis aí o meu filho testificado. E todos os que nele creem, também passarão por este processo, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Nós também ressuscitaremos com corpo de glória, sem defeito. Aí sim, cumprir-se-á a promessa daquilo que ele já realizou na cruz do Calvário. Portanto, não viver mais doente, não viver mais pecando, é esperança. É fé futura. Então, os neopentecostais ensinaram algo errado. Fé é dar um salto no escuro, e Deus vai te segurar. Que eu saiba, essa proposta foi feita pelo diabo. O diabo que diz para Jesus, sobe aqui no pináculo do tempo e pula, porque os anjos vão te segurar. Isso é fé? Não, isso é proposta diabólica. E o diabo, da mesma forma, opera hoje, e os crentes acham que é fé. Não, pastor. Isso aí que é fé. Porque Deus quer ver, é o seu passo de fé. Não. Deus quer ver, você crê na promessa dele. Você já viu a definição que o autor dos hebreus faz da fé? Todo mundo conhece. Hebreus 11, 1. Ora, a fé. A fé é o quê? O firme fundamento. Ou seja, existe um alicerce. Não é uma coisa louca, que você pula do alto de um prédio. Não. Existe um alicerce. A fé é o firme fundamento do quê? Das coisas que se esperam. Coisas futuras. Porém, a fé é o alicerce sobre a qual estas coisas repousam. O autor está dizendo, estas coisas futuras existem. Existem. Elas só ainda não chegaram. Mas a fé é a base que você constrói para que aquilo que ainda vai vir venha e esteja fundamentada. Não tem nada de pulo no escuro. A fé é o firme fundamento. Ou seja, a fé é você bater o pé e dizer, eu sei que as coisas futuras virão porque quem falou foi Deus. É isso que é fé. Que eu saiba, né? Que a Bíblia diz, é isso que eu sei, que é fé. E embaixo ele escreve outra coisa que é fé. A prova das coisas que não se veem. Ele não está dizendo, preste atenção, ele não está dizendo a prova das coisas que não existem. Tem muito crente que define fé assim. Pastor, fé é a prova do que não existe. Não. O que não existe não tem prova. O que está escrito lá é que fé é a prova do que não se vê. você só não vê, mas ela existe. E quando ela vier à vista, aí você vai ver que ela já existia e que valeu a pena ter crido. Porque eu saiba isso que é fé. Nunca vi na Bíblia haver um significado para a fé. Faça qualquer coisa que você quiser que eu garanto. Não. Eu sempre vi na Bíblia fé sendo uma coisa que Deus falou e a pessoa creu. Deus prometeu e ela creu. mesmo que não tenha chegado. Como foi Abraão, exemplo do texto que nós lemos e explicamos aqui na ceia do Senhor hoje, antes do culto. Deus prometeu e Abraão, Abraão, né? Abraão creu. Acabou. Chegou? Não. Ele viu? Não viu. Deus mandou contar estrela e ficou não sei quantas horas contando estrela. Mas ele viu aquela descendência dele? Não. mas lá agora onde ele está o chamado seio de Abraão todo crente que morre e vai para o milênio ele fala eita senhor já estou perdendo as contas. E Deus diz para ele minha promessa é essa. Ela está se cumprindo. Então vamos falar aqui sobre o que é a esperança. A esperança é crer no que vai acontecer mas não uma falsa expectativa. Deus não colocou ilusões no coração dos crentes. Tem muitos crentes que agem por ilusão. Eles pensam uma coisa e falam Deus vai garantir isso que eu pensei. Não, meu irmão. Deus pensa uma coisa e você vive por aquilo que Deus pensou. Não é você que pensa uma coisa e Deus vai viver por aquilo que você pensou, não? Mas Deus não coloca ilusões em nós. ele simplesmente diz realidades ainda que no presente momento elas não tenham acontecido. Eis o que é a fé futura ou a esperança. Como um exemplo grandioso os judeus do antigo testamento aguardavam o Messias não é isso? Eles viveram aguardando o Messias que teve vários nomes. O Messias não era conhecido como Messias desde Gênesis. não. Em Gênesis essa promessa do Messias era conhecido como o descendente da mulher. Não era Messias. Messias significa ungido. Lá em Gênesis Deus não falou nada de ungido. Ele falou de um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Nós hoje sabemos que esse descendente é o Messias. mas eles não sabiam eles nem sabiam que palavra era que Messias o que? Mas eles sabiam do descendente da mulher. E por aí vai ele teve vários nomes no antigo testamento ele só veio ter esse nome Messias gradativamente a revelação do Messias foi gradual. Por exemplo ela começa no Salmo quando Deus diz pelo rei Davi sobre o meu ungido o meu ungido que eu estabeleci a palavra ungido no hebraico é Messias. Ali que começa a ter o embrião desta palavra Messias e ela parte para Isaías para os profetas que estão ali antes e depois do exílio prometendo um reino futuro para Israel que nós sabemos que se cumpre na igreja e então no período interbíblico ou seja quando finda as profecias de Malaquias quando elas se findam então os escritores judeus eles começam a escrever pseudepígrafos que são escritos com autores que dão nomes a autores antigos conhecidos por exemplo eu escrevo um livro e coloco o nome de John Piper por exemplo todo mundo fala nossa John Piper que escreveu hoje isso é plágio e é aquele outro é do 171 lá como é Estelionato né isso é isso é falsa falsidade ideológica pois é então mas naquela época não era na época de Jesus Cristo escrever um livro e botar o nome de um autor conhecido era um recurso literário e todo mundo sabia que não foi aquele autor que tinha escrito e sim alguém que botou o nome dele para vender então eles distribuíam aqueles livros e as pessoas iam lendo é por isso que você encontra os livros apócrifos né você encontra o testamento de Abraão o apocalipse o assunção de Moisés o livro de Enoque há muitos livros que foram escritos antes de Jesus nascer com o nome de outros autores para o povo de Israel não perder a esperança do Messias porque profeta não havia mais Malaquias havia sido o último profeta que Deus usou e então 425 anos de silêncio profético então eles escreviam esses livros apocalípticos esses livros com visões cataclísmicas para que a esperança do povo não morresse gente não Deus parou de falar mas não perca a esperança porque o Messias ainda virá era este o objetivo dos apócrifos não era enganar o povo então quando o Messias vem aliás já vieram falsos Messias Gamaliel cita em Atos 5 dois Messias falsos mas vieram muitos outros muitos Messias falsos apareceram e o povo de Israel acreditava naqueles Messias eram homens que pegavam na espada eram homens que queriam guerrear contra as legiões romanas é claro que eles não iam conseguir mas Jesus Cristo ele veio Jesus Cristo Cristo significa Messias Cristo e Messias é a mesma coisa quando Jesus veio os judeus perderam o seu Messias eles esperavam um homem de guerra um homem que pegasse na espada um homem que tirasse o domínio romano de sobre eles mas Jesus não pegou em espada Jesus não falou de nenhum tipo de guerra a não ser a guerra espiritual aquela guerra que acontece quando você crê em Jesus aí sua família te rejeita Jesus falou assim eu não tenho espada na mão mas a espada vai entrar na sua casa quando você me aceitar quando você me receber o teu pai vai te abandonar tua mãe não vai te querer você vai ter briga com seus irmãos com sua sogra isso aí já é normal não é normal não você vai ter briga aí com as pessoas da sua casa da sua família por causa do meu nome Jesus disse isso é espada isso é espada e as pessoas de fato que creem em Jesus elas começam a sentir o peso de ter que caminhar com essa cruz mas os judeus perderam seu messias mas não foram todos alguns judeus encontraram em Lucas 2 25 quando Jesus nasceu que foi levado ao templo para ser apresentado havia um ancião ali chamado Simeão este homem recebeu uma revelação do Espírito Santo olha que incrível desde Malaquias até Jesus até o nascimento de Jesus Deus não usava profeta nenhum mais o irmão sabe disso só foi usar João Batista mas isso lá para os 30 anos de João Batista no entanto mesmo no silêncio de Deus sem profeta nenhum Lucas diz que o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não morreria antes de ver o Messias não havia profeta mas Deus não estava em silêncio o Espírito revelou para Simeão e quando Maria entrou no templo sabe aquela coisa onde é que estava escrito que aquele menino era o Messias o que tinha na frente de Simeão que provasse para ele que aquele bebê era o Messias não tinha nada sabe o que tinha como Abraão quem falou foi Deus falou na mente e deu certeza o Espírito Santo falou você não vai morrer antes de ver o Messias e ele ficando velho 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 igual o João assim não morria velho mas velho mesmo e aí o dia entra aquela jovem de Nazaré com seu marido e a criança no colo para apresentar a oferta que Moisés determinava quando ela entra o que acontece com Simeão ele sabe ele simplesmente sabe que aquele menino é o Messias e então ele vai em direção àquele casal e começa a fazer declarações maravilhosas ele começa a cantar ele começa a exaltar ele pega a criança no braço e então faz o cântico do Nunc de Mites em latim agora despedes em paz o teu céu pronto os meus olhos já contemplaram a redenção esse sim é a esperança de Israel ele canta com Jesus no colo um dia Jesus também vai cantar com ele no colo vem aqui Simeão vou descontar e vai pegá-lo e nós vamos celebrar na eternidade portanto Jesus foi a esperança cumprida dos seus dias porém só para os que creram que ele era o enviado de Deus então com a segunda vinda não vai ser diferente o que era a esperança para os crentes da antiga aliança que aconteceu com Jesus na primeira vinda agora é a esperança para a igreja que é fé futura Jesus cumprirá em sua segunda vinda mas da mesma forma que naquela época havia judeus incrédulos que não acreditaram que Jesus era o cumprimento da esperança hoje também há pessoas incrédulas que não creem que Jesus Cristo virá que ele voltará como ele prometeu e essas pessoas serão pegas de surpresa é o que Jesus disse mas elas serão pegas de surpresa porque não sabem não é porque não creem saber elas sabem as pessoas da época de Noé foram pegas de surpresa no dilúvio porque não sabiam não eles sabiam Noé pregava sobre isso apóstolo Pedro chama Noé de pregoeiro da justiça as pessoas sabiam elas só não criam então é que quando o novo testamento fala da palavra esperança na maioria esmagadora das vezes refere-se a segunda vinda de Cristo e as bênçãos a ela atreladas é a isto que Paulo se refere aqui no nosso texto ele fala da esperança dos tessalonicenses em nosso Senhor Jesus Cristo no grego ele diz esperança do Senhor nosso Jesus Cristo não é em não é no Senhor mas do Senhor a esperança que é dele porque ainda que você tenha esperança em Jesus mas quem põe esta esperança no seu coração é ele ele é o autor desta esperança por isso no grego está dizendo que ele a esperança é dele não é que Jesus tem esperança eu vou esperar não é que a esperança é dele ele pega e põe pra você e então seu coração passa a esperar o fato da esperança proceder do nosso Senhor significa que ele é digno de confiança naquilo que prometeu é irmão você já conversou com uma claro que sim né todos a não ser pessoas bem desconfiadas de tudo né pior do que mineiro mas se você tem um amigo se você tem uma pessoa em quem você confia você quando essa pessoa conversa com você ela transmite confiança pra você que você fica seguro sem precisar dela prometer portanto é isto que Jesus é Jesus fala de uma tal maneira que aquilo que ele diz já nos dá segurança de que é verdade mesmo para quem não crer por exemplo os soldados judeus foram prender Jesus amando do sumo sacerdote vai lá prender aquele homem e aí quando eles foram e chegaram lá antes de prender eles começaram a ouvir o discurso de Jesus o sermão de Jesus e os guardas ficaram parados e depois foram embora sem prender Jesus e aí quando chegou lá os sacerdotes perguntaram mas vocês não trouxeram ele? eles responderam ninguém jamais falou como este homem imagine pessoas que não criam eles ficaram espantados eles ficaram estupefatos com as palavras de Jesus ninguém ninguém falou como ele nunca nunca vi e não prenderam Jesus imagina agora porque Jesus ficou calado na condenação no julgamento dele diante de Pilatos Herodes de Caifás Jesus ficou calado porque se Jesus falasse todo mundo ia soltar ele falasse solta que ninguém falou como este homem por isso que Isaías diz ele foi como ovelha muda diante dos seus tosqueadores mas não porque ele não tinha o que falar mas porque ele não queria falar porque ele queria ser condenado para que você fosse liberto então ele não falou imagina Jesus não precisava de advogado na frente de Caifás ele podia falar duas frases e Caifás ia cair de joelho solta homem solta diante de Pilatos Jesus podia virar para Pilatos Jesus até conversou com Pilatos mas querendo evangelizar Pilatos não se libertar Jesus não queria se libertar ele queria libertar Pilatos incrível o homem que condenava Jesus Jesus queria libertá-lo Jesus disse para Pilatos assim olha eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade ouve a minha voz você entende essa frase Jesus não está dizendo todo aquele que ouve a minha voz ele vem para a verdade não todo o que já é da verdade ouve a minha voz olha a eleição aí olha a predestinação aí quem já é da verdade é que vai ouvir minha voz vocês não me creem porque não são das minhas ovelhas Pilatos falou mas você é rei vem aqui você é rei claro Pilatos estava cheio de si né Pilatos como disse uma vez aqui o presbítero Lourival Pilatos estava ensimesmado ensimesmado cheio de si né Agostinho dizia homo incurvatus em si é o homem que se curva sobre si mesmo Pilatos estava assim e olha para Jesus de cima para baixo e diz você é rei aí Jesus fala tu dizes né a gente acha igual brasileiro né que Jesus está falando ó sei o que está dizendo eu não falei nada mas não é isso no hebraico tu dizes quer dizer o seguinte é isso mesmo que você falou tu és rei sim é isso mesmo que você falou aí Pilatos fala mas meu reino não é deste mundo se fosse deste mundo os meus súditos já teriam vindo aqui resolver esse negócio mas não é meu reino não é daqui aí Pilatos você sabe que eu tenho autoridade para te prender para te soltar o ensimesmado o homo incurvatus em si agora Jesus diz para ele nenhuma autoridade teria sobre mim se do céu não te fosse dada Jesus está olhando dentro do coração de Pilatos e fala eu sei quem te deu autoridade e não foi César não foi foi meu pai Pilatos nunca nunca soube que um dia ele é que vai estar diante do trono deste homem que ele condenou e é este homem que vai sentenciar Pilatos para o inferno Pilatos vai tremer e gritar oh não podia adivinhar que era você mas eu te falei que eu era rei só que não era deste mundo seu reino durou dez anos Pilatos você foi um governadorzinho desse tamanho de César César te colocou para governar em Jerusalém do ano 26 ao 36 só mas o meu reino é eterno eu sou o rei dos reis agora pega seu saquinho de enxofre e desce escorregador para o inferno o fato desta esperança proceder de Jesus diz que ele é digno de confiança por isso que ele não abriu a boca para se defender assim como ele disse aos discípulos eu morrerei mas ressuscitarei ao terceiro dia e de fato cumpriu esta promessa coisa que os discípulos acreditaram só depois também ele disse que vai voltar e a nossa esperança é confiar nisto como cantamos no início deste culto nossa esperança é a sua vinda o rei dos reis vem nos buscar aleluia e ainda que não tenha acontecido isto não importe quanto tempo dure o que vai acontecer é que a promessa dele se cumprirá aleluia e no manuscrito texto dos receptos encontramos a frase mais completa a frase maior do que no texto crítico da bíblia atualizada que está na bíblia corrigida que diz diante de deus e pai nosso no versículo 3 fala que a esperança é do senhor jesus mas diante de deus isso quer dizer o que quer dizer que a esperança do crente não tem somente firme e fiel a palavra de jesus como também tem a garantia do pai celestial jesus por uma vez ele disse as minhas ovelhas estão nas minhas mãos e das mãos do meu pai ninguém pode arrebatá-las ele falou dele e do pai e o apóstolo paulo diz em colossenses 3 3 porque a vossa vida morrestes vós mas a vossa vida está escondida com cristo em deus e agora jesus apóstolo paulo também fala que a igreja tem esperança de cristo mas diante de deus o nosso pai tudo que diz respeito a nossa esperança tudo que diz respeito a nossa fé futura tem a segurança a fidelidade e a garantia do pai e do filho agora para nós encerrarmos qual era a característica da esperança nós já falamos o que é esperança mas quando paulo cita as três virtudes dos testes salonicenses para cada virtude ele dá um adjetivo a fé trabalhava o amor era copioso o amor chegava a se cansar de tanto trabalhar o amor e agora a esperança o que que ela é qual qualidade desta esperança que paulo diz paulo diz que a qualidade da esperança deles era a perseverança algumas versões diz perseverança da vossa esperança outras dizem paciência da vossa esperança e outras dizem a firmeza da vossa esperança o que o apóstolo paulo está dizendo aqui é de uma palavra grega é chamada rio pomeno quer dizer permanecer de baixo permanecer de baixo rio pomo é de baixo né a palavra rio pomo potamos junta tudo rio pomo potamos hipopótamo a palavra rio pomos quer dizer de baixo hipotamos no grego é água é rio então é o que vive debaixo do rio hipopótamo aqui ele usa esta palavra rio pomos que é de baixo e a palavra meno esta palavra meno é aquela que jesus usa na alegoria da videira verdadeira ele diz eu sou a videira meu pai é o agricultor vocês são os ramos todo ramo que meno todo ramo que permanece em mim da fruto permanece essa palavra que paulo usa aqui só que paulo completa esta palavra com uma preposição que significa permanecer debaixo paulo está dizendo que a esperança dos tessalonicenses era esse tipo de esperança que permanecia debaixo debaixo ou seja era uma esperança resistente uma esperança firme era uma esperança constante perseverante uma esperança paciente a ideia aqui desta palavra grega é do deus grego atlas quem estudou alguma coisa ou leu alguma coisa sobre a mitologia grega e os deuses gregos lembra que o deus grego atlas foi condenado por zeus a segurar o céu para sempre sobre suas costas então a palavra rio pomeno ela lembra a ação de atlas que ficou talvez se você procurar a figura no google imagens se você procurar a figura de atlas deus atlas você vai ver ele na posição de dor na posição terrível de angústia e com o universo sobre suas costas ele segurando aquilo segundo a mitologia grega ele foi condenado por zeus a permanecer naquela posição para sempre então quando os crentes gregos liam esta carta eles olhavam para esta palavra e lembravam disto olha a esperança do crente deve ser como atlas ela deve ser firme segurar tudo que for necessário até que aconteça aquilo que nos foi prometido e a esperança dos tessalonicenses era assim era uma esperança perseverante era uma esperança resistente era uma esperança firme com certeza o apóstolo paulo falou no pouco tempo que esteve com eles falou sobre a segunda vinda porque nós ainda vamos estudar nas duas cartas de tessalonicenses na primeira e na segunda um assunto proeminente desta carta é a segunda vinda de Cristo paulo fala nas duas cartas sobre a vinda de Cristo isso quer dizer que nas três semanas que paulo pregou para os tessalonicenses ele falou desse assunto imagine irmãos tem crente que diz assim escatologia não é pra mim eu não entendo nada os tessalonicenses com três semanas eles ficaram ansiosos eles criaram uma expectativa inabalável sobre a vinda de Cristo com apenas três semanas de evangelização eles ficaram ansiosos Jesus vai voltar Jesus vai voltar tinha alguns tessalonicenses que já estavam largando emprego Jesus vai voltar não vou mais trabalhar e paulo depois escreve uma segunda carta dizendo não 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 calma aí se você não quer trabalhar também não coma porque tinha alguns que falavam irmão largou o emprego porque Jesus vai voltar eu vou largar o emprego porque ele largou o emprego também quem sabe os irmãos aí vai sustentando nós até Jesus voltar paulo diz não 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 para com isso não é assim alguns levaram para o lado extremo mas os fiéis consideraram a vinda de Jesus como uma uma realidade não era uma utopia não hoje há crentes que veem a vinda de Jesus como uma utopia mas você acredita que Jesus vai voltar ah mas já tem tanto tempo ah Pedro Pedro já falou isso segunda carta de Pedro capítulo 3 ele fala disso que muita gente já criticou a segunda vinda do Senhor dizendo que está demorando e hoje não é diferente e Pedro usa um argumento interessante para desfazer com esse tipo de questionamento quando a pessoa diz para você você acredita que Jesus vai voltar mas tem tanto tempo você usa o argumento de Pedro que você arrebenta com ele ah mas peraí aquele que fez o mundo da água não destruiu também pela palavra dele o mundo pela água no dilúvio não aconteceu pois é agora pela mesma palavra que ele construiu o mundo e que destruiu ele está reservando este mundo para o fogo por que que eu vou duvidar se um dia ele fez se Deus nunca tivesse destruído este mundo eu podia até duvidar será que Jesus vem mesmo já está demorando muito mas ele já destruiu este mundo meu amigo então não duvido não não duvido ele já destruiu uma vez então essa característica tão impressionante de espera de firmeza e resistência veja não era realizada em bonança não vocês estão achando que a igreja tessalonicense vivia em paz não os tessalonicenses também sofreram perseguições e severas ameaças olha o capítulo 2 14 Paulo diz assim pois vós irmãos vos haveis feito imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia como porque também padeceste dos vossos próprios concidadãos o mesmo que elas padeceram dos judeus os quais mataram o Senhor Jesus a igreja de tessalônica havia estava passando pelas ameaças e perseguições que os crentes da Judéia também estavam passando a igreja irmãos foi formada debaixo do chicote da perseguição porque que nós achamos que nós seremos uma igreja melhor sem a perseguição eu vejo crentes não vi ainda né mas depois da manhã é dia eu vejo crentes saindo depois da manhã ainda não vi mas é só para os irmãos saindo depois da manhã com bandeirinha verde e amarela protestando gritando por um mundo por uma pátria que se desfará mas não abre a boca para falar de uma pátria eterna que durará para sempre não carrega a bandeira do evangelho mas quer carregar a bandeira de um país que vai afundar daqui uns dias como o mundo inteiro vai não tem problema quer ir vai não é errado fazer protesto nem nada eu lembro de um desenho que eu assisti do Denis mas não é o Pimentinha era o Pestinha era pior do que o Pimenta o Denis Pestinha aí no desenho tinha uma turma lá que protestava tudo aí lá embaixo eles estavam assim com a placa lá queremos algo para protestar queremos algo para protestar não tinha nada mas eles estavam protestando porque queria alguma coisa para protestar assim estão muitos crentes depositando esperança em um Messias terreno entenderam né um Messias terreno gente o Messias passou e ninguém viu agora que chega um que não é todo mundo está vendo foi assim com os judeus lutando por uma pátria exigindo de Cristo até na hora de Jesus ir para o céu como diz as professorinhas de criança a nuvenzinha já estava debaixo dos pés de Jesus levando ele para o céu e ele já estava lá levitando subindo aí o discípulo peraí Jesus é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino para nós aí Jesus meu Deus do céu deixa eu voltar deixa eu voltar Jesus falando ai Jesus deixa eu descer de novo peraí gente vocês estão tudo vai para Jerusalém espera o Espírito Santo descer sobre vocês tá aí depois vocês vão ver o que vocês vão fazer tchau foi para o céu dez dias depois o Espírito Santo desce sobre eles alguma outra vez esses discípulos falaram de reino de Israel nunca mais porque entenderam que o reino deste mundo é passageiro e que aquela grande pedra que Nabucodonos ouviu no seu sonho cortada sem mãos que desceu montanha abaixo ela encheu toda a terra e este reino é o reino do nosso Senhor Jesus que é duro para sempre e jamais será acabado jamais passará é por este reino você tem lutado é pelo reino deste Messias que você tem lutado ou é por um país que já vai se acabar deste Messias e de outros honestamente falando a igreja de nossos dias não suporta o sofrimento ela faz de tudo para não sofrer mesmo em liberdade a igreja perdeu sua esperança incrível né faz de tudo para não sofrer se justificasse essa batalha para não sofrer que não perdesse a esperança tudo bem mas não batalhou batalhou para não sofrer mas quando ganhou a liberdade perdeu a esperança o que que é isso? pra que essa luta? você quer luta por liberdade que te custe a esperança é isso? queridos a maior prova disso é como a igreja brasileira acolheu os falsos profetas que lhe trouxeram mensagem de prosperidades terrenas essa mensagem desviou o foco da esperança escatológica para a ambição monetária e terrena vou dar só um exemplo Miles Monroe morreu em 2014 no acidente de avião mas era um dos pregadores do mundo né um dos maiores pregadores do mundo sobre a heresia da prosperidade defendido por Silas Malafaia e divulgado por Silas Malafaia aqui no Brasil este homem disse sabe o que? ele disse que o foco da igreja eu ouvi ele falando eu vi porque era vídeo tá eu vi ninguém me contou ele disse que o foco da igreja é trazer o reino do céu para a terra isto o que Miles Monroe o homem que Silas Malafaia disse que é o maior especialista em reino do céu que ele já conheceu estou fora dos dois tá isso é uma perversão do ensino bíblico o que Paulo nos mostra aqui os tessalonicenses ainda que uma igreja criança tinha uma esperança na volta de Cristo de forma insistente e estabelecida eles chegaram a perder os seus interesses da terra inclusive interesses legítimos como trabalho por exemplo como nós vamos ver mais tarde foi errado deixar de trabalhar por uma esperança da volta de Cristo mas para vocês verem eles abriram mão de coisas terrenas ainda que legítimas por causa de uma esperança verdadeira definitiva firme inescapável agora a igreja de hoje ela abre mão da verdadeira firme e real esperança por uma coisa passageira deste mundo ilegítima diante disso a pergunta que nos resta é como está a nossa esperança no porvir será que temos pensado de forma ansiosa sobre a volta de Cristo não podemos ter ansiedade Jesus falou não andeis ansiosos por coisa alguma você só pode ter uma ansiedade que Jesus volte essa pode então hoje finalizamos as três virtudes da igreja cristã Paulo fala em suas cartas sobre essas três fé amor e esperança mas ele fala aqui na igreja de Tessalônica não esqueçam não esqueçam carreguem na sua mente isso até o fim desta carta que esta igreja era uma igreja jovem tenra na sua formação mas com as três qualidades de uma igreja ideal uma igreja cheia de fé mas não era uma fé morta e sim uma fé operosa uma igreja cheia de amor mas não era um amor à base de troca mas sim um amor abnegado uma igreja cuja esperança não era desfalecida pelas aflições que ela suportava antes ao suportar a perseguição a igreja também mantinha perseverança na expectativa da vinda de Jesus eu quero encerrar fazendo uma aplicação para nós esteja atento você sabe porque Deus um dos motivos né Deus criou Deus criou o tempo por vários motivos Deus criou o tempo o tempo é passado presente futuro quando Deus habitava na eternidade não existia tempo mas quando Deus criou o tempo um dos motivos pelos quais Deus criou o tempo foi para que você pudesse ter esperança você jamais poderia ter esperança se não existisse o tempo porque o tempo nos limita você não consegue avançar para além do tempo você não consegue estar no amanhã você não consegue estar no ano que vem você é limitado ao tempo e espaço eu sou limitado ao tempo e espaço então tudo que eu vivo eu tenho que viver no agora eu tenho que viver no hoje porque se eu tenho que olhar para o futuro eu olho para ele apenas debaixo da promessa de Deus você consegue entender isso irmãos Deus criou o tempo para que você tivesse esperança se não houvesse futuro você não teria esperança se não existisse futuro você não poderia confiar naquilo que Deus prometeu e que ainda não chegou se não chegou exerça tua fé que vai chegar há uma esperança para o povo de Deus e esta esperança não está aqui na terra ela está na pátria celestial e eterna de onde virá o nosso salvador que transformará o nosso corpo corruptível para ser semelhante ao seu corpo de glória segundo o poder que ele tem de subjulgar a si todas as coisas Filipenses 3.20 e 21 você só pode ter esperança porque existe futuro e quando Deus criou o tempo ele criou o tempo e nos aprisionou nele para que vivêssemos dia após dia esperando esperando é por isso que você sempre espera por alguma coisa e eu digo espere somente nas promessas de Deus porque somente elas não falham e eu pergunto para a igreja hoje você crê como é sua fé você ama como é seu amor você espera como é sua esperança não importa o tempo a igreja de Tessalão tinha três semanas mas Paulo reconhece essas qualidades sua fé não deve ser só de obras aliás só de palavras ela deve ter obras mas não confunda com atos de caridade claro que inclui atos de caridade mas não se resume a isso a prática da fé tudo aquilo que o crente faz nós já vimos Paulo disse que tudo que não provém de fé é pecado Romanos 14 23 logicamente tudo que você faz para a glória de Deus então é resultado da fé entenda também que o seu amor não deve ser apenas entre amigos famílias parentes irmãos em Cristo não nosso amor precisa ser abnegado precisa ser copioso trabalho doloroso claro que acima de tudo amor a Deus mas quando se trata de amar o próximo não devemos escolher qual próximo devemos amar você já parou para pensar na parábola do bom samaritano o mestre da lei perguntou para Jesus é o que devo fazer para alcançar a vida eterna Jesus falou o que está escrito na lei e ele disse amarás o Senhor teu Deus de todo o coração alma entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo aí Jesus tudo bem é isso mesmo pode fazer isso e vai viver e ele falou mas quem é meu próximo olha a pergunta quem é meu próximo ele estava dizendo quem é que eu tenho que escolher para fazer o bem Jesus contou a parábola do bom samaritano que vocês já conhecem e no final Jesus inverte a pergunta que aquele homem fez no início o homem perguntou quem é meu próximo não foi? Jesus perguntou para aquele homem de volta quem te parece ter sido próximo daquele que estava caído a pergunta daquele homem é o seguinte talvez eu veja um homem caído e ele vai ser meu próximo a quem eu vou fazer o bem Jesus falou não o próximo do caído é que foi aquele que foi lá fazer o bem quando diz amarás o teu próximo como a ti mesmo não é alguém que está aí que será o teu próximo é você que será o próximo de alguém mas ninguém entendia isso na lei eles ficavam querendo escolher quem é o meu próximo mas Jesus diz não o próximo sou eu e qualquer intercurso que se impuser a minha frente ali está a pessoa para quem eu devo ser o próximo e a sua esperança queridos não deve ser tombada ela tem que ser imbatível ela não pode se abalar com a circunstância mesmo sendo em épocas de tribulações você já deve ter visto muitos irmãos se desanimarem na jornada parados no caminho e outro até fora do caminho não permita que a sua esperança seja confundida olha para encerrar quero ler Romanos 5 3 a 5 olha o que Paulo diz preste atenção se não é exatamente o mesmo que ele está dizendo aos Tessalonicenses e não somente isso mas também gloriemos nas tribulações olha aí o crente brasileiro quer fugir das tribulações e Paulo diz gloriemos nelas sabendo que a tribulação produz perseverança e a perseverança é experiência e a experiência é esperança e a esperança não desaponta a esperança não desaponta por quanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado já viu crente com esperança desapontada que abandonou o caminho que não quer mais caminhar na fé que não quer mais saber de Jesus do evangelho nem nada por quê porque as tribulações não provocaram nele a sua experiência com Deus as tribulações devem te provocar perseverança você nunca vai saber qual o valor da tribulação se você não perseverar nunca o derrotado nunca vai conhecer o que tinha no final da luta nunca porque foi covarde ele correu ele preferiu o quarto dele é mais aconchegante do que o ringue da batalha mas aquele que perseverou a tribulação fez perseverar ele adquire experiência e a experiência com Deus traz esperança então ele confia ele diz olha essa experiência da luta que eu tive da tribulação e eu perseverei eu mantive até o fim Deus me deu uma experiência com ele e esta experiência que Deus me deu ela me trouxe uma esperança eu agora creio no futuro eu creio na palavra de Deus para o que está por vir e esta esperança que eu tenho não confunde a minha mente não me desaponta aí você pergunta por que meu irmão? é ele porque agora eu provei o amor de Deus este amor foi derramado em minha vida pelo espírito que foi dado todo crente verdadeiro que tem o espírito de Deus derramado sobre ele ele tem certeza das coisas que é onde vir amém? amém? que Deus possa nos abençoar com a sua palavra eis aí as três virtudes de uma igreja e hoje especialmente a virtude da esperança esperança é fé futura é isto mas ela vai ser testada as tribulações virão para testar persevere e você terá uma grande experiência com Deus amém? vamos colocar em pé vamos orar ao Senhor a ti a a a Legenda Adriana Zanotto